para você, existe uma frase que define, flores em vida, é exatamente isso, o que eu posso te dizer agora, que se não tiver tempo, não poderei dizer mais, ou não terá o mesmo efeito, eu te amo, essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa, me perdoa, essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa, você é importante para mim, essa palavra só faz efeito quando dita na hora certa, atrasado não vale de nada, quando a pessoa vai embora, não adianta nada dizer que ama, não adianta nada dizer quão importante você é, pedir perdão não adianta, porque acabou, então eu te amo agora, me perdoe agora, eu estou com saudade agora, e se for agora eu resolvo